Amém 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 Nosso Deus é poderoso Em Seu nome vamos vencer Nosso Deus é poderoso Eu sou doce, eu sou luz e há Jamais nos deixará, jamais nos deixará Eu sou nós, quer nos abraçar Quem nunca valhará, quem nunca valhará Resultir é morte e vencer Nosso Deus é poderoso Em Seu nome vamos vencer Nosso Deus é poderoso Resultir é morte e vencer Nosso Deus é poderoso Em Seu nome vamos vencer Nosso Deus é poderoso 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 Nosso Deus é poderoso